Já imaginou um orelhão com acesso à internet e que o usuário pode pagar a ligação com cartão de crédito? Pois é, a Anatel está com uma consulta pública aberta para receber sugestões sobre os novos orelhões. A reportagem é de Cleide Lopes. Você já imaginou usar o orelhão para entrar na internet? E usar o cartão de crédito ou as moedinhas do bolso para fazer a ligação? Isso vai virar realidade. A Anatel está com a consulta pública aberta para saber a opinião da sociedade sobre essa proposta para revitalizar e melhorar os serviços do telefone público. A novidade já começa a agradar. É um avanço da tecnologia, facilita melhor a vida do consumidor. Porque moedas sempre a gente tem no bolso. Em tempos de novas tecnologias, celulares cheios de aplicativos, o velho orelhão anda meio esquecido. Mas a Anatel promete torná-lo mais atrativo e mais ágil. A ideia da Anatel é ampliar o uso do aparelho, incluindo dados, para que as pessoas possam acessar também a internet via Wi-Fi. Isso vai ampliar o acesso de dados no país, o acesso de banda larga, vai desafogar o 3G, que hoje você pode utilizar a internet pelo celular. Então, quando estiver próximo ao orelhão, você vai poder acessar os dados via aparelho de celular daquela mesma operadora ou de outra operadora que tenha disponibilidade. Após a consulta pública, que termina em 22 de agosto, os primeiros orelhões modernizados começam a funcionar. A previsão é instalar nas capitais mais de 225 mil telefones. A prioridade são as cidades que vão sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014. E o interior do país deve ganhar mais de 740 mil aparelhos. A ideia é que no próximo ano já vamos ter algumas operadoras já fomentando alguns orelhões, já estão funcionando, inclusive. Para participar da consulta pública sobre a revitalização dos orelhões, é só acessar a página da Anatel na internet. Obrigado. Obrigado.